Estamos a parte mais desagradável, a parte de preços e custos. Eu quero explicar para vocês como é que eu cheguei ao preço. Primeiro vou adiantar a vocês qual é o preço. É R$ 250,00 e vocês pagam também o... R$ 240,00, desculpa. Vocês pagam também o transporte. Deve ser R$ 60,00, R$ 70,00. O SEDEX. Então uma placa vai custar para vocês R$ 300,00. Não me interessa, não me é conveniente fazer por menos. Para mim é o custo despendido assim nas peças. Que é o custo especial, porque o resto são custos que eu já paguei no passado. E repasso para vocês no caso de vender para terceiros. Mas para mim próprio, eu absorvo esses custos todos e o custo para mim pessoalmente fica só dos componentes. Então para mim é útil montar amplificadores para mim mesmo. No preço que eu posso fazer para mim mesmo. Porque para mim mesmo são só componentes. Então não esquentem com isso. Não se sintam obrigados a comprar se acharem que o preço é azedo. Eu mesmo vou dar para vocês outras opções. E os custos que são mais óbvios. Passagens que eu usei em gasolina ou gasolina e também em estacionamento para ir à cidade comprar componentes. Pois isso é uma vez que eu faço e faço isso uma vez para 10 aparelhos. Então isso se dilui, dividido por 10. O preço dos transistores aplicados no circuito. O preço das placas cobridas. Eu usava os da placa. Se uma placa dá para fazer, vamos por 6 amplificadores, eu pego o valor da placa e divido por 6. Os resistores, aqueles que são usados num canal. Os capacitores, os condensadores, os diodos. O custo do ácido muriático, não é a garrafa toda. São os mililitros que eu uso. O preço da garrafa, dividido pelos mililitros, eu chego à conclusão do custo para corroer uma placa. O custo da água oxigenada, isso é fácil, porque é uma garrafinha daquela. É o preço da garrafinha inteira, uma garrafinha pequena. A caneta de impresso, poxa, isso é uma proporção. A caneta de impresso que eu uso custa R$ 2. E ela me permite fazer pelo menos 10 placas. Eu divido o custo de R$ 2 por 10. Cada placa incide em R$ 0,20. A folha de lixa, isso gasta rápido. Isso, 3 circuitos, eu mato uma folha de lixa. Ela fica completamente cega. Esponja verde, isso uns 10 circuitos. Solda, eu sei os métodos de solda que eu vou usar. Fios indicadores, custo irrisório. Uns fiozinhos para dizer onde é saída, onde é entrada, onde é mais, onde é menos. E o custo de seguro para envio via correios. Também é irrisório esse custo. É um pequeno percentual do valor declarado. Então o valor declarado eu vou declarar como R$ 300. Que é o preço do coisa, mais o preço do próprio Sedex. E vou declarar esse valor, vou pagar um percentual desse valor como seguro para a remessa. Essa passagem para os correios é muito mais barato do que o tempo. Então, ou eu cobro isso custo em tempo, no meu tempo, do meu tempo. Ou passagem, eu prefiro colocar passagem. Eu fico a um quilômetro daqui, eu pego um pequeno ônibus de R$ 2,10 para ir e R$ 2,10 para voltar. E vou, quando remeter, vou remeter mais de um. Então ainda é dividido esse custo pela quantidade de placas. Agora custos menos óbvios. Tempo dispendido comprando peças. Bom, isso é proporcional. Se eu compro peças para 10 aparelhos, Então, eu, o custo desse tempo, o tempo é dividido por 10. Divido pelos 10 placas que serão montadas. O tempo dispendido fazendo a placa. Isso é importante. Tempo montando a placa e o tempo testando a placa. Esse teste, geralmente eu fico 2 horas, 3 horas testando, Mas só vou cobrar os primeiros 5 minutos. Que é aquele que você tem certeza que as tensões estão normais, Que as correntes estão normais, Que o aquecimento está normal e que o som está normal. 5 minutos basta. Eu, por garantia, fico muito tempo ouvindo. Tudo que eu faço para ter certeza que não vai dar xabu. Tempo de translado para arremesso. O tempo que eu levo, Bom, isso aqui não tem não. Esse vai sair fora. Show. Isso já foi cobrado no tempo de levar para os correios. Custo indireto e muito pouco óbvio. O tempo que eu usei na minha vida para aprendizado prático em laboratório. Olha, a minha vida é de 53 anos multiplicado pelos dias, Multiplicado pelos horas. Você vai ver que é um número absurdo de horas. Tem uma fração bastante pequena, De uma estimativa de tempo que eu usei em laboratório, Para aprender no ensaio e erro muita coisa. Tempo de estudo teórico. E a fórmula disso tudo é o custo das horas de laboratório, Mais custo de horas de estudo teórico, Mais custo dos livros que eu gastei ao longo da minha vida, Dividido pela quantidade de amplificadores montados e vendidos Ao longo de uma vida de 80 anos. Eu já tenho 65. Tenho uma expectativa de, no máximo, viver 80 anos, Por conta de alguns problemas de saúde que eu tenho. Então, a minha expectativa é chegar a 1.200 unidades montadas e entregues. 916 já foram montadas e vendidas e entregues. Isso considerando o salário-hora médio, Aferido ao longo da minha vida. Calculado, baseado na referência dólar de 1970 e os dias atuais. Por que calculado nessa referência dólar? Porque houver um plano real, plano Bresser, plano isso, plano aquilo. E eles dividiam a moeda por mil e trocavam de cruzeiro para cruzado. E de cruzado virou cruzeiro novo, depois virou cruzado, depois virou real. Olha, eles fazem um salseiro danado aí. Mas isso aqui não pesa muito não, viu? No fim das contas não. Porque se dilui na quantidade. E em cima disso tem a margem de lucro. Porque quem trabalha de graça é relógio. Na verdade, hoje em dia, nem relógio. Antigamente, relógio, você tinha que dar corda. Alguma coisa você tinha que fazer. E hoje em dia, você tem que trocar pilha. Porque sendo trocar pilha, o maledeto não funciona, né? Bom, vamos ver umas coisinhas aqui que eu vi no Mercado Livre. Bom, pode ver que no Mercado Livre você tem opções bem baratas. A placa de som estéreo por R$ 81,00 com TDA. Diz que é 15 mais 15 watts. Se esse é 15 mais 15 watts, o meu é 500 mais 500, viu? TDA... TDA... TDA 7297, piada. Alimentado entre 9 e 18, piada. E são também tão engraxadinhos esses caras. Mas tem opções muito boas. Placa de som. Isso aqui é específico de alguma marca. Eu andei vendo aqui. Aqui, olha. Esse tipo de amplificador é muito bonzinho, cara. Olha, LM38, não sei o que. Olha que precinho baixinho. 55, ó. Tem opções boas. De repente, vem até com esse dissipador, tá? Vocês não vão ter dissipador, não vão ter isolador. Não vão ter isolador de mica. Não vão ter nada. Vi até, um dia desses, um sujeito vendendo uma unidade de potência. Que tinha 16 pares de transitor. Deve ser dos SC5.200. E dos falsos, deve ser. Porque, para o cara conseguir, naquele preço que ele queria, acho que era 296 reais. Aquela quantidade de transitor, só se ele comprou os transitor por 3 ou 4 reais. E por 3 ou 4 reais, só se for o transistor falso. Porque é um transistor daquele, dos SC5 e 200. Se você pagar menos do que 20 reais, pode estar certíssimo de que é falso. Porque se você pega o valor lá na fábrica, e bota os impostos do governo, bota uma faixa de lucro, bota o preço do frete para chegar no Brasil, no mínimo 20 reais. Se o cara está te cobrando menos, ou ele é louco. Está trabalhando de graça. Ou ele tem um estoque muito velho, antes do dólar subir. Ou ele arrematou num leilão, um estoque de alguma loja que estava fechando, falindo. Ou alguma coisa especial, ou são transitor falsos, falsificados. Que tem uns montes, principalmente, dos SC5 e 200. No passado, quem falsificava era o 30 e 55. Bom, eu não sei não aqui, mas tem opções muito legais aqui de amplificadores. E eu vejo, veja bem. Eu acho que os senhores não devem abandonar nunca a inteligência. Eu digo que o brasileiro tem um hábito de ser desonesto, querer levar vantagem em tudo, querer copiar tudo, querer roubar o circuito dos outros. Mas, vocês vão ver que as minhas decisões, em termos de circuito, o que faz o amplificador virar amplificador de grave, é um filtro bastante simples. Vocês podem copiar o filtro. E colocar esse filtro, tendo o conhecimento básico de eletrônica, colocar esse filtro em qualquer placa. Podem colocar esse filtro nos amplificadores que vocês têm na casa de vocês. Vocês podem colocar esses filtros em amplificadores de circuitos integrados, que geralmente tem um precinho bem pequenininho. Estás me entendendo? Vocês podem procurar opções mais baratas, mais em conta que o meu preço no Mercado Livre, ou no Ebay, ou na China. O que vocês podem fazer é isso, é pegar e comprar uma placa apenas, para fazer, por exemplo, um amplificador de quatro canais. Com um canal de grave e outro de médios agudos. Então, quatro placas, quatro canais não, quatro placas estéreo, né? Dois canais. Mas, no canal esquerdo, tem uma placa para grave e outra placa para médio agudo. No canal direito, tem uma placa para grave e outra para médio agudo. Então, o de médio agudo vai um... Vai direto para o alto-falante de médios. E do alto-falante de médios para o Twitter, vai através de uma capacitação de 2.2. Se você não quiser fazer placa dedicada só para o agudo, só para o Twitter. Placa de circuito dedicada só para o Twitter, entendeu? Então, os filtros, eles vão já ali na placa. A questão de você soldar dos pontos de fio, ele fica estándar, faixa plana, amplificando como qualquer amplificador toda a faixa. Ele fica amplificando só graves, ele fica amplificando só médios, ele fica amplificando só agudos. Entendeu? Isso é uma questão de soldar, tipo soldar ponto 1 com ponto 2, ponto 2, ponto 3, essas coisas, que isso eu explico naturalmente. Naturalmente eu explico para as pessoas e mando arquivos eletrônicos mostrando como fazer. Vocês podem comprar uma placa e simplesmente copiar essa placa. Você paga uma e faz mais várias placas na sua casa. Faz para você, faz para o seu primo, para o seu sobrinho, para o seu irmão, para a sua mãe, para a sua namorada. Só não pode vender. Aí é sacanagem. Eu quero o percentual do 30% do lucro líquido que você obter. Qual a diferença dos meus amplificadores para esses? Muito grande. Os meus são de altíssima fidelidade. Alta qualidade. São simples ao extremo. Na filosofia de quanto mais simples, melhor. Quanto menos componente no circuito, menos distorção haverá de ser gerada. Com especificação técnica excepcional, qualidade sonora imbatível. Mas, para quem nunca ouviu, só ouviu integrado. Se você nunca ouviu, meu amigo, você não sabe. Se você não sabe, não vai sentir falta do que não sabe. Isso é tipo o sujeito que leva gaia. O sujeito que leva chifre, que é corno. Se ele não souber, ele não sofre. Só sofre o corno que souber, que foi corneado. Portanto, a ignorância, às vezes, é uma benção. Então, se você nunca ouviu meu amplificador, você jamais vai sentir falta dele. Qualquer outro amplificador haverá de lhe servir. Deixa eu interromper para ver o que faço agora. Eu tenho unidades mais sofisticadas. Geralmente, eu uso para a venda para os estrangeiros. Mas, aqui, olha, uma unidade feita em casa. Esse amplificador aqui, ele tem um integrado na entrada, que é um filtro ativo. Mas, incrementa muito o custo, porque é um operacional. E, por isso, você tem que ter um transistor. E, com dissipador, porque esse aqui funciona em 35 volts. Então, você tem que ter um regulador de tensão para cair para 12, para 15, para 16, que é para o operacional. E, aqui, também. Então, pega mais dois transitores. Pega dissipadores. Pega o próprio operacional. O circuito que envolta, em volta do operacional. E, torna as coisas bem mais graves. O resultado é um pouco melhor que filtros ativos. São sempre melhores que filtros passivos. Filtros passivos são os que não são alimentados. São capacitores e resistores, simplesmente. O filtro ativo está ligado a um transistor. Está ligado a uma válvula. Está ligado a um circuito integrado. É um circuito ativo. Normalmente, o circuito ativo, ele gera mais distorção. Mas, ele tem uma curva de resposta muito mais incisiva. Ou seja, se é um filtro para cortar médio, para passar só baixo, só passar os graves. Só passa grave mesmo. Ele é muito mais eficiente. Já o passivo, ele passa o grave, mas tem os médios juntos. Então, ele não é um filtro tão assim incisivo. Ele corta, mas depois ele deveria cortar tudo e não reproduzir acima de 200 Hz. Mas ele reproduz um pouquinho dos 300 Hz, um pouquinho dos 400 Hz, um pouquinho dos 500 Hz, um pouquinhozinho dos 600 Hz. Eu faço e vendo placas também desse tipo, assim, sofisticado. Geralmente, faço isso para os estrangeiros, porque aqui posso cobrar o que eu quero. E eles pagam o que você pede. E eles não reclamam. Eles dão bastante valor a essas coisas e eu tenho um nome fora do Brasil. Eu sou famoso fora do Brasil. As pessoas me conhecem. Então, a montagem vai ser, assim, nesse estilo bem simples, né? Mas só que eu vou utilizar mais simples ainda. Vou utilizar o lado cobreado. É mais feio, mas é mais fácil de montar. Para mim, é mais barato. E tem a vantagem que você cola o tanado no gabinete metálico. Fica muito fácil para dissipar as coisas. Repara aqui, ó. O transformador está colado no gabinete. Ou seja, banco de condensadores, ó. Enrolado com fita de empacotamento, colado no gabinete. Isso torna tudo muito, muito mais prático. Muito mais barato. Bom, como é que é a forma de proceder? Meu e-mail é carlos.eugênio Não tem acento nenhum, tudo minúsculo. Carlos.eugênio Aí, dígito Uno Nove Cinco Uno Que é o ano de 1951 Arroba Yahoo Y-A-H-O-O Ponto Com Mas não tem BR, atenção. Não tem BR. Esse é um Yahoo Internacional Eu entrei com o endereço De Maryland Nos Estados Unidos Então O A pessoa escreve Diz, olha, estou interessado Meu endereço é Esse, 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 esse Meu nome Próprio é Esse, 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 esse Eu quero um circuito É Carlos Me informe, por favor O Conta Eu vou dar uma conta Do Bradesco E vou dar um valor Por exemplo Não é 240 O primeiro que comprar Vai pagar 230E9 Com isso Eu vou saber Que foi o primeiro Para poder identificar E associar Ao nome do sujeito A pessoa que A pessoa que Encomenda Vai efetuar O depósito No banco Eu vou verificar Com o banco A entrada Desse depósito A pessoa que depositou Fotografa O papelzinho Que o banco Lhe dá Provando Que efetuou O depósito Isso eu vou conferir Com o banco Na medida De que foi conferido Eu vou informar Que foi conferido E você me dá Uma semana Útil São sete dias Úteis Úteis Sete dias de trabalho Para que eu Efetivamente Remeta Vai ser remetido Por sedex Montado Ajustado E testado Soldado Os fios coloridos Indicando Entrada e saída Positivo Negativo E terra Vou remeter Por seu endereço Eletrônico Detalhes De como montar Dentro do gabinete Detalhes De como montar Uma fonte De alimentação Tudo simples Tudo Manuscrito Ou então Desenhos Feitos no Paint No computador Tudo muito simples Mando A foto GIF Ou JPAG Para vocês Eu remeto Pelo correio Pago seguro Os correios Costumam demorar Para as capitais Mais próximas Aqui Menos remotas Dois dias Costumam Chegar no máximo Era assim Os correios Procediam Até Há dois meses Atrás Quando fiz Uma remessa Interna Para o Brasil E essa Os correios Fornecem Um número De rastreamento Com esse número Você entra no site Dos correios Onde está escrito Rastreamento Você clica Você digita Esses números Eles te dizem Onde é que A encomenda está Em que estado está Se está voando Se já desembarcou Na sua cidade Se está no centro De triagem Da sua cidade E depois vai Para o centro De triagem Do seu bairro Do centro De triagem Do seu bairro Eles saem Para a entrega Eu vou mandar Esse papel De rastreamento Ok Quando vocês assinarem Eu recibo Não esqueçam De assinar De forma Que se identifique Com letra clara Que se identifique O nome de vocês Não botem Só uma Uma rubrica Não Se é Paulo Roberto Você escreve lá P-A-U-L-O Paulo Roberto Por extenso Ok Porque Assim a documentação Fica mais Regulamentada Na medida Que não chega E vocês me avisam Porque o correio Vai ter que me provar Que vocês Receberam a encomenda Como é que eles provam Eles provam A partir desse canhoto Que você assinou Assine por favor Por extenso Dizendo que você Recebeu a mercadoria Se eles não puderem Me provar isso Que você recebeu A mercadoria Ou seja Você fez queixa Para mim Que não recebeu E eu acionei E eu acionei o correio Eles são obrigados A me pagar O valor declarado Que é 300 reais E com esse valor Eu remeto Outro amplificador Sete dias depois No máximo Em sete dias após Porque você não recebeu E os correios Me pagaram O seguro Mas eu espero Que isso não ocorra Porque nunca ocorreu Antes Está certo Então essa mecânica As encomendas são Pela internet Por favor Não encomendem Muita coisa não Porque vão matar O velho de trabalhar Eu tenho minha profissão Estou de férias agora Recebo suficiente Pelo menos suficiente Para pagar minhas contas Eu não tenho Grandes ambições Já tive tudo na vida Tudo que eu queria ter Já viajei o mundo Eu não quero ficar rico De forma nenhuma Quero continuar me divertindo Com meus amplificadores de áudio Eu não faço questão De muitas encomendas Por favor Sejam modestos Encomendem um só Por favor Copiem Está me entendendo E deixem o Cacá descansar Que o Cacá é um velhinho Está bom É isso aí amigos Farei com prazer Espero que os poucos Que me adquirirem Sejam muito felizes Vão contar com a minha assistência Mas entendam bem Vou deixar bem claro Vocês não estão adquirindo Um professor particular Junto com a encomenda Não Encomendem Se vocês têm Um conhecimento básico Mínimo Que permita As vossas excelências As vossas senhorias Montar e instalar A partir de instruções minhas De um diagrama No papel Uma fotografia E de fiozinhos coloridos Fazendo indicações Se vocês são zero à esquerda Em termos de eletrônica Eu lamento muito Não se atrevam Porque vocês podem se dar muito mal O amplificador tem uma proteçãozinha Contra erros óbvios De inversão de polaridade O cara inverteu mais pelo menos Eu tenho que especificar também Fusíveis para vocês Onde botar Qual é o valor do fusível Patati patatá Quando é para quatro homens Quando é para oito homens Entendeu? Tenho que especificar Explicar para vocês Por escrito As tensões Que você pode ter No transformador Já fiz isso no vídeo Quem acompanha os vídeos Já deve ter visto E assim vai ser E eu espero que os estrangeiros Do fórum do Itocef Audio Não saibam disso Que eu estou vendendo Placas feitas por mim mesmo No estilo protótipo Essa placa Estilo protótipo Eu sempre fiz o protótipo Dessa forma Depois mandei fazer placas Nas fábricas E Por um preço Que é muito menor Mas muito menor Mesmo Que o que eles pagam Quando encomendam de mim Entendeste? Isso é meio queimativo Mas como as encomendas do exterior São poucas Até por isso mesmo É que o copo é tão alto Porque são muito poucas Sabe? Às vezes No máximo Explodindo Seis unidades por mês Mas a média 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 É uma unidadezinha por mês Média Então Mas de qualquer forma Esse negócio é meio queimativo Você pode me lascar todo Sabia? O pessoal Simplesmente diz assim Porra Por que aqui pro Brasil Você vende Esse precinho De galinha morta Bota pra foder Nenóis Hum Como explicar, hein? Vou ter que dizer Brasileiro ganha pouco Meu amigo É Mas O cara vai logo dizer E quem te disse Que eu ganho muito? Ei, fodeu Da louça E bicho Qual é? Tchauzinho pra vocês